Agora eu tô aqui com essa mulher que ela é arretada, pensa uma mulher forte, uma mulher assim ó, genial, que é a Milena. Milena, como é que é ser mulher em pleno 2019? Pra mim é encantador, mas tem os seus desafios, né Jonas? Principalmente no segmento em que eu atuo, que é um segmento predominantemente masculino. Então tem os seus desafios e pra se consolidar e pra conquistar o seu espaço. A gente pena um pouquinho, mas eu gosto muito, a mulher tem conquistado cada vez mais, não só o seu espaço, mas ela tem conseguido trabalhar a emoção também das pessoas, além do profissional, além da capacidade que ela tem, né? Então isso pra gente é muito bacana. Todo mundo fala que a mulher ela é emotiva, tudo chora, aquela manteiga derretida. Mulher hoje, continua assim? É, não sei se toda mulher, mas eu muito. Até em comercial de TV. Tem uma coisa muito bacana sobre a emoção. Uma vez eu perguntei pra uma pessoa muito sábia, na minha visão, como é que eu sabia pra saber se eu estava no meu caminho certo, no meu propósito de vida. E ele me perguntou, você está sofrendo ou você está se emocionando? Porque a emoção é a característica divina de que aquilo que você está executando era o que estava traçado por você próprio. Então quando você se emociona é sinal que você está no seu caminho. Gente, agora eu estou aqui com a Valéria Foz e me contaram nos bastidores que ela é muito detalhista. Eu quero saber, é verdade que você gosta de pôr o dedinho, olhar tudo, cada detalhe das coisas que você faz? Sou detalhista louca, sou work role, trabalho feito louca e adoro tudo que eu faço. E como que começou essa vontade louca de trabalhar? Hoje tem a Foz do Marinho. Como é que é tudo isso? Não, eu já trabalhava há muito tempo e fazia mil coisas. Tive loja, tive boutique, tive uma marca. Hoje é blogueira também, influenciadora. Mãe, cuido de cachorro. E aí o hotel nasceu, assim, nunca cogitamos ter um hotel. O hotel simplesmente aconteceu, foi acontecendo, foi crescendo e hoje é o que é. Mas tem uma grande história. Estamos fazendo 20 anos. Olha aí gente, 20 anos de hotel, mas tem cada detalhezinho ali é seu, né? Tem essa pegada feminina. Tem, cada detalhe é meu, todos os móveis ou eram de casas nossas, de algum lugar nosso, ou foi comprado. Eu adoro vasculhar, garimpar. Ótimo. Então tudo foi comprado num garimpo. Pesquisou mesmo, pai. É, foi acontecendo. Eu ia num garimpo, olhava uma coisa, juntava com a outra. E fui montando um hotel. Agora eu vou colocar pimenta no negócio aqui, Malu. Homem também consegue ser tão detalhista assim? O meu filho é absurdamente detalhista. Muito mais que eu. Ah, gente, então é de família aqui. Segue daí, agora que é de família o negócio. É, sim.